De volta e olha, é só chegar o fim do ano e lá estão elas, as famosas caixinhas de Natal. É por meio delas que os clientes costumam agradecer os funcionários com uma gratificação em dinheiro. Um gesto simples e esperado por muitos que comemoram a grana extra. Nesta pastelaria que fica no Mercadão de Rio Preto, a caixinha de Natal tem até o bom velhinho a tiracolo. Enfeitada sim, quem resiste? Caixinha! Mas para os clientes é o bom atendimento realizado o ano inteiro, o verdadeiro incentivador na hora de ajudar. No Brasil a caixinha de Natal é bastante comum e uma tradição antiga. Para muitos, uma forma de retribuição. Dar esse agradecimento a eles, né? E dar essa caixinha para eles, dividir entre eles, é legal. Agradar o pessoal no final de ano, comemoração aí, festas, né? E ajudar, colaborar com o pessoal aí. Trabalha o ano inteiro, né? Na correria, não para. A Aline trabalha aqui há 12 anos e conta que cada funcionário costuma ganhar mil reais com a caixinha. Para mim é muito útil, né? Muito bom, ajuda, né? Depois de uma pandemia, né? Então, todo esse dinheiro ajuda a gente, né? Para dar um presentinho bom para as crianças, para pagar umas continhas. E é felicidade total. Olha lá as turmas. Toda cada vez que alguém ajuda. É tudo de bom. A Joyce está ansiosa. Chegou há pouco tempo na pastelaria e não vê a hora de saber quanto rendeu a caixinha de Natal. Ah, eu espero ganhar bastante grana para se divertir esse começo do ano, pagar as contas, né? Tenho filho, comprar material escolar, tudo isso. Fazer uma festa. Quer dizer, a caixinha faz bastante diferença? Muita, bastante. Deixa a gente feliz, animado, né? A gente tem que comemorar. Depois desses dois anos meio de coisas tristes, agora é só festa. Nesta esfirraria que fica no calçadão de Rio Preto, a caixinha de Natal também garante a festa durante o expediente. E depois faz com certeza a alegria dos funcionários. Toda ajuda é muito bem-vinda. A gente fica naquela expectativa, quanto que vai dar, quanto que vai ser. Então, com certeza, é uma ajuda muito gratificante. Faz a festa em casa. Ou se não. Muito bom. A gente fica muito feliz quando a pessoa se dispõe a dar a caixinha para a gente. A gente faz a festa sim.